A partir de janeiro do ano que vem, os planos de saúde devem oferecer medicamentos orais para o tratamento do câncer usados em casa. Hoje, as operadoras só são obrigadas a conceder os procedimentos em ambulatórios. A decisão ainda vai à consulta pública. Pela regra atual, os planos só eram obrigados a conceder o tratamento em âmbito hospitalar e ambulatório. Com a mudança, os pacientes vão ter acesso em casa a medicamentos com indicações contra vários tipos de câncer. Ao todo, serão oferecidos 36 medicamentos orais. O tratamento do câncer não é mais um tratamento só dentro do hospital ou na cadeira de quimioterapia, dentro da sala de quimioterapia. É um tratamento que é muito importante no momento do hospital, é muito importante às vezes a quimioterapia feita na sala de quimioterapia, mas cada vez mais nós temos remédios para o paciente tomar em casa e com isso ele tem uma qualidade de vida melhor e tem mais chance de cura do câncer. Cada plano de saúde será o responsável em definir o processo de distribuição dos medicamentos orais para o tratamento do câncer. Isso poderá ser feito diretamente pela operadora, por meio de convênios com farmácias, ou o paciente poderá comprar e receber o reembolso. Com as mudanças no rol obrigatório, foram incluídos 80 novos procedimentos. Deverá ser oferecida uma nova técnica de radioterapia, mais precisa e que diminui os danos às células não afetadas pelo câncer. Também vão ser incluídos exames laboratoriais para detectar doenças autoimunes. Os exames e procedimentos pré e pós-transplantes passarão a ser considerados de urgência e emergência. Outros 30 procedimentos que já estavam no rol vão ser agora ampliados, como a consulta com nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas. Os novos serviços têm que estar disponíveis a partir do ano que vem. Quem tem um plano de saúde, um contrato que foi feito antes da lei, tem que olhar detalhadamente o seu contrato. Para ver se lá aquele contrato de origem tem alguma coisa que exclui novos procedimentos incorporados pela INS. A consulta pública começa no dia 7 de junho e vai até 7 de julho na página da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, na internet.